Olá, meu nome é Jaqueline, eu sou psicóloga escolar do município de Gracena e eu estou hoje aqui para falar um pouquinho da minha experiência, da experiência dos outros psicólogos escolares do município, né, nesse período que a gente tem iniciado o isolamento social, tá? Então, assim, logo no início desse período de isolamento social e aí o automático fechamento das escolas, nosso desafio estava em tentar inserir a psicologia escolar a essas novas demandas que surgiram dessa nova condição, né, e as outras mais que poderiam surgir. Já no início do nosso retorno ao trabalho, a gente pensou em formas de acolher as emoções evidenciadas por esse período de isolamento, então nós passamos a utilizar a nossa página na internet para isso, com as publicações direcionadas à saúde mental e aos cuidados em saúde nesse momento de isolamento social. Aos poucos, a nossa prática foi se mudando às demandas específicas que começaram a surgir. Então, demandas de sofrimento do trabalho do professor, que passou a trabalhar remotamente e utilizando de novas metodologias, as alterações comportamentais das crianças que passaram a estar mais tempo em casa, sem convívio social com as outras, o acolhimento aos pais que evidenciaram o sofrimento, adivindo dessa nova realidade social, costas inseridas, né, e também a responsabilidade polícia de casa. A estabilidade financeira, né, os diversos tipos de perdas e lutos, né, que eles passaram também, e o aumento de diversos tipos de violência, tá? Então, o desafio estava e ainda está em atingir esse público, por isso que foram pensadas em práticas voltadas às mídias sociais, com a divulgação na nossa página, né, e via WhatsApp com toda a comunidade escolar. Nós começamos a produzir materiais de tais técnicos orientativos, com ênfase na saúde mental diante da pandemia, e também materiais de caráter multidisciplinar, tá? Foram realizadas saúdas de conversa com os professores, gestores, construções de personagens, então nós criamos fantoches com o objetivo de trazer essa identificação do público com os personagens e também com o conteúdo abordado, além de fornecer uma linguagem mais acessível. Fizemos e continuamos fazendo teleatendimentos e atendimentos presenciais, professores com demandas de sofrimento no trabalho, e para a gente conseguir, né, que a gente conseguisse inserir nesse novo cenário, nesse novo momento social, os psicólogos escolares passaram a se atualizar em temas específicos relacionados à pandemia mundial, mas também adquirindo novas habilidades, como a comunicação por meio dos vídeos, o uso de novas tecnologias, a edição e a produção de vídeo, entre outras habilidades, né, que precisaram ser adquiridas nesse momento. Nós agradecemos a oportunidade e se quiserem conhecer melhor o nosso trabalho, acessem a página.